Coração Tire Resistência Negativa Negativa Chapéu De cor Quebra De cor Pensa Queixa Meia lua de compasso Martelo Vigil Martelo Vigil Lua Desce Doblar Desce Desce Doblar Chapa, cruzada. Caiva. Meia lua de frente. Aú, fechada. Aú, fechada. Negativa e aú. Aú, fechada. Negativa e aú. Negativa e aú. Negativa e aú. Aú, fechada. Posição Posição Coelho Sol